Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Geografia. E é o seguinte, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Essa semana tá um pouco diferente porque na semana passada houve o feriado na quarta e na quinta-feira, né? A nossa disciplina de Geografia acontece às quartas e na quarta passada o comunicado da antecipação do feriado aconteceu muito em cima da hora. Então, a aula de Geografia já tinha sido gravada, inclusive já tava até disponível na agenda. Mas com o comunicado do feriado a gente retirou. Então, a aula de Geografia dessa semana deveria ser a quinta aula e vai ser a quinta aula. E a quarta aula, né, vai acabar sendo na próxima semana. E com isso, o que que acontece? É a correção que geralmente todo início da aula, né, a gente faz a correção da atividade passada. No caso, a atividade da semana passada, a correção dela vai acontecer só na próxima semana. Vocês entenderam? Assim, na próxima semana vai ter a correção da atividade da semana passada, tá bom? Então, aí essa semana a gente vai dar continuidade no conteúdo, tá? E aí só na outra semana, dessa que vem na outra, que a gente vai fazer a correção da atividade dessa semana. Não se preocupe que no final do vídeo eu vou colocar tudo bem explicadinho pra vocês compreenderem, tá bom? Mas eu tô só avisando que agora a gente não vai ter a correção do conteúdo da semana passada, da atividade da semana passada, tá? A gente vai logo dar continuidade no nosso novo conteúdo, que é sobre elementos naturais e culturais dos indígenas, que é ali na página 34, tá? Então, abram ali o livro pra gente poder começar. Ó, logo ali no início a gente vai ter algumas informações a respeito das aldeias indígenas, né? E diz mais ou menos o seguinte, vamos acompanhar aqui com a Tia. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro local. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das casas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores. O que ele tá falando aqui? Nas aldeias indígenas, eles moram em ocas, né? Aquelas casinhas que a gente costuma ver já em algumas ilustrações de livros, né? Que é, como tá mostrando aqui, nessa casinha meio redondinha, que é o que a gente chama de oca. Elas são feitas de palha, folhas, né? Que são folhas secas. E madeira. O que ele tá falando aqui? Que nem todas as aldeias vão ter o mesmo formato, né? As ocas vão ter o mesmo formato, elas vão ter formatos diferentes. E fora isso, os materiais que são usados, apesar de sempre se usar madeira e folhas, não vai ser sempre as mesmas madeiras e as mesmas folhas. Porque, por exemplo, os indígenas que nós temos aqui no Brasil, eles vão utilizar a madeira disponível aqui, quais são as vegetações que a gente tem aqui. Muitas das vezes as vegetações que temos aqui não vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá tem muitos índios também. Não vai ter no México, não vai ter em outros países. Então, eles vão utilizar a madeira que tem lá no local onde ele vive. Então, muda o tipo de madeira, mas continua sempre usando madeira e folhas, tá? É, vamos continuar. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, oca, não dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, vão para outro local quando a coleta da região acaba. Muitas vezes, eles também não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com mais rapidez do que os primeiros. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa, e as ocas fossem apenas os quartos dela. Bom, aqui nessa imagem, diz que é possível ver, né, a amarração que tem. No livro de vocês vai ter uma imagem diferente, né, mas são duas ocas, né, tem essa aqui, a imagem aqui do vídeo, tem a imagem que tem no livro de vocês, que dá que é possível ver ali como são amarrados, né, dá para ver que tem troncos de madeira até finos, né, passando aqui, e aí nós temos várias palhas, e aí nós temos madeira por cima da palha, então a gente vê que tem um entrançado aí de materiais. E aí, o que ele está falando aqui nesse trecho, né, o que a gente já falou, comentou, né, agora há pouco, que eles utilizam materiais da natureza, mas tem um ponto muito importante aqui, que ele diz que as ocas deles não duram mais do que sua vida, né, porque eles usam de materiais que não são tão resistentes, como por exemplo a gente usa de cimento, né, de ferro, enfim, os estilos de materiais que são muito resistentes e podem durar por muitos e muitos e muitos anos. Já eles usam palha, usam madeira, e esses materiais eles se degradam mais rapidamente, né, só que eles não se importam com isso, porque eles não fazem uma oca para que ela dure por muito tempo, até porque eles não ficam naquele local também por muito tempo, eles ficam, né, dependendo de quanto eles podem, se eles ainda conseguem consumir, se ainda tem recursos naturais para eles poderem utilizar. Outra coisa é que eles têm uma relação com a natureza muito diferente da gente, né, a gente tem uma relação com a natureza muito consumista, de sempre retirar. Eles consomem da natureza, mas é um consumo com consciência, por quê? Eles entendem que a natureza é tão importante a ponto de ser considerada a sua casa, então, eles vivem na natureza, né, a natureza é a casa deles, e a oca é como se fosse apenas um local para dormir, tanto que ela não é um ambiente muito espaçoso, que tem para colocar coisas, não, eles não têm essa cultura materialista de ter muitas coisas, de ter uma casa com vários cômodos, ou cada cômodo para guardar uma coisa, não, é um local para eles dormirem, né, para proteger do frio, da chuva, enfim, onde eles, que tem um teto, onde eles possam dormir, mas a casa deles mesmo é toda a terra, né, é a natureza. Continuando, algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu, em algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam sua identidade. É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social, não existe o modo correto e o modo errado, mas existe o modo de cada grupo. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles, por isso, em geral, vivem próximo a algum rio. Então, um ponto aqui importante, é que nós temos a modernização de algumas aldeias, o que isso significa? Tem algumas aldeias que elas estão deixando de ser construídas, pelo menos a moradia deles, né, deixando de ser construídas por materiais disponíveis à natureza para ser construídas usando alvenaria. O que é alvenaria? Eles vão usar de tijolos, de cimento, enfim, como a gente vê, isso aqui é uma casa indígena, mas ela não é feita só de palha, ela tem a palha aqui em cima, ó, no teto, mas aqui, ó, ao que parece, é quase cimento, eu acho que é cimento, né, que tem que ir. Então, a gente vê que muda bastante, né, eles já estão usando de materiais de alvenaria. Ele fala aqui no trecho que isso faz com que os indígenas percam sua identidade. Em certo ponto, sim, né, porque a gente vê que eles utilizam da natureza, né, eles têm essa comunhão com a natureza, tanto com sua casa, como com sua fonte de vida e tal. Então, assim, tudo que está ali envolvido na aldeia é tudo relacionado aos recursos naturais. Então, quando traz essa coisa da alvenaria, né, e traz o cimento, traz o concreto, e constrói uma casa a partir disso, usando esses materiais, a gente vê que tem uma perda da identidade, né, tem uma perda da identidade dos indígenas aí. Mas também tem que se haver o respeito. A gente sabe que a civilização e a sociedade, ela está sempre evoluindo, né, os povos estão sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo que eu digo no sentido de ter conhecimento, ter novos conhecimentos, descobrir novas coisas e utilizar aquilo pra si. Não quer dizer que o fato de o indígena estar construindo uma casa de, o indígena que constrói uma casa ali, de madeira, é menos evoluído do que o indígena que constrói uma casa de alvenaria. Não, não é isso. Mas no sentido de que eles vão, alguns tiveram o conhecimento da alvenaria e disseram, ah, isso aqui é legal, podemos trazer. E outros preferem não. Então, assim, o que é que é importante? O importante é você respeitar. Esse é o ponto mais importante, é descobrir, entender como cada um deles vive, qual a forma de cada um de construir ali a sua aldeia, de gerenciar a sua aldeia e respeitar isso. Certo? Continuando, em algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura, de coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil e fraca, mudavam o local, transferindo a aldeia para outro lugar. Então, a agricultura já era praticada pelos indígenas, que é o quê? O que é a agricultura? Você plantar para colher, ou para o seu próprio consumo, para vender. No caso dos indígenas, eles não vendem, eles plantam para o próprio consumo. Então, eles vivem na agricultura. E aí, essa agricultura de coivara significa o quê? É você pegar uma determinada área, queimar, tirar todo o mato, árvores que tem ali, você queima. E aí, quando está ali a terra descampada, quando não tem mais campo, aí eles plantam. Só que aquela terra que vai sendo plantada, e você está sempre colhendo, inclusive por ter sido queimada, ela vai perdendo a fertilidade. Ela vai deixando de ter uma terra cheia de nutrientes que faça com que a plantinha lá que você está cultivando, ela cresça e se fortifique, você consiga retirar para se alimentar. Isso significa que a terra está ficando fraca. Quando a terra está ficando fraca, eles não podem mais se alimentar, não conseguem mais se alimentar dali, porque eles não compram, não estou falando todas as aldeias, algumas aldeias. Eles não chegam a fazer compra, a comprar a mercadoria pronta, aquele produto industrializado, como a gente costuma fazer quando vai no mercado, por exemplo. Todas as alimentações deles vêm do plantio e da caça, da pesca, enfim. Então, quando aquele lugar que eles estão morando não tem mais como eles se alimentarem dali, tudo que eles plantam não está dando para, não está crescendo, eles não estão conseguindo colher, não tem mais tantos animais ou tantos peixes que eles consigam caçar para comer, então eles se mudam de lugar, vão para outro lugar onde eles possam ter todas essas coisas, que é importante, que é o essencial para eles sobreviverem. Mas ainda assim, a maneira como eles se relacionam, por mais que eles tirem da terra para consumir, ainda assim é um consumo muito mais consciente, eles não deixam até se esgotar completamente, eles não queimam uma área enorme de flores, não, eles queimam apenas aquela parte ali que eles vão poder usar para poder plantar. Quando eles veem que aquela área ele não está mais dando para plantar, que ela está em fecho, eles simplesmente se mudam para outro lugar, eles não vão continuar queimando, 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 queimando aquela floresta até não ter mais nada, eles vão para um outro lugar. E aí isso é ter consciência também, eles não estão desmatando, eles só pegam aquilo que é necessário para que eles sobrevivam apenas, eles não excedem isso, eles não excedem produção de alimento, eles também não caçam isso, eles só caçam aquilo necessário para eles comerem o suficiente para que eles possam comer. Então assim, é um consumo com consciência, né? E a gente terminou, o conteúdo foi bem curtinho, mas vocês devem dar uma lida aí de novo no conteúdo, para fazer a atividade. E a atividade, gente, é da página 3742, sobre esse mesmo conteúdo. Aí como eu expliquei para vocês, a correção dessa atividade, ela só vai acontecer no dia 17, tá? No dia 17 desse mês. No dia 17 vai acontecer a correção dessa atividade aqui, tá bom? Na próxima semana, que é o dia 10, vai ter a correção da atividade que foi do dia 20 para o mês passado. Aqui no final do vídeo vai ter toda a explicação, né? Direitinho, com as datas, informando as datas e tal, mas eu só relembrando para vocês, tá? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Sempre leiam de novo o conteúdo, tá? Para fazer bem direitinho a atividade. E a gente volta na próxima aula, tá bom? Então, beijo, se cuidem. e aí,